Fala pessoal, aqui na Franquo Arismo acabou de chegar um lote de peixes novos, chegaram um lote de peixes importados pessoal Peixes aí bem especiais e animais que vocês estavam pedindo há muito tempo pra gente Então bora conhecer um pouco do que acabou de chegar aqui hoje na Franquo Arismo Galera, pra começar devagarzinho pra vocês, mostrando pra vocês esse cara pequenininho que é um Rocketgar Olha só o tamanho do Rocketgar que veio pessoal Vieram aí bem pequenos, com 5 a 6 centímetros, mas é um peixe bem legal Muita gente gosta desse peixe pela semelhança com Lepsosteus Então pra quem tem um aquário que não quer um peixe tão grande, não tem tanto espaço Rocketgar é uma opção bem legal, fica na média dos 20 a 25 centímetros, maiores eu nunca vi Pelo menos, é um peixe que aceita bem ração, aceita bem filé É um peixe bem legal pra galera, pra quem quiser, chegou apenas 5 unidades do Rocketgar pra gente E aqui pessoal, tava todo mundo pedindo faca palhaço A gente não tava conseguindo trazer, é um peixe que quando eles vêm muito pequenos É bem complicado a gente conseguir manter o peixe aqui Os peixes às vezes vêm bem debilitados e acabam vindo sensíveis e morrendo, a taxa de mortalidade é muito alta E aí eu consegui esses caras aqui pra vocês com 12 a 15 centímetros Devido a esse problema dos peixes menores, a gente conseguiu uns aqui bem maiores pra vocês Um pouco mais caro né, devido ao tamanho, porém com um tamanho bem legal pra quem já quer faca palhaço Um tamanho legal pra colocar no aquário Olha aí, vieram bem marcados também Bem bonitos E galera, também mostrando pra vocês aqui, mais uma importação, mas tá cada vez mais complicado trazer peixes novos Então, tudo que a gente traz aqui na Franco já tá se tornando uma vitória Principalmente no cenário atual hoje no nosso país E aqui pessoal, ó, faca Gold Da última vez que chegou, acabou muito rápido, muita gente ficou querendo e não conseguiu Esse cara aqui, ó, é uma opção aí ao faca Gold, né Que é aquele branco, platinado, maravilhoso, com olho vermelho Mas é um peixe que custa aí mais de mil reais, quase dois ultimamente E esse cara aqui, ele custa um pouquinho mais caro que o palhaço, normal E ele já tem uma cor, tipo um bege Vou tentar pegar um pra vocês aqui Peguei aqui um pra vocês, olha só que legal A coloração dele é tipo um bege, bem legal Um aquário, principalmente com fundo preto, com a cor mais escura Ele dá um destaque muito grande Estão bem ativos, como dá pra ver, ó E já no tamanho legal, estão com 10 a 12 centímetros Estão menores que os palhaços Mas um tamanho bem próximo, bem parecido Os dois facas E aqui, ó, outros peixes que estavam sendo bem pedidos aqui na Franco As moreas Fire, pessoal A gente conseguiu trazer aí um lote de moreas Fire Estão com 12 a 20 centímetros, as maiores, né A gente sempre coloca essa faixa de tamanho Porque conforme vai saindo, né, acaba ficando às vezes as menores Quem compra primeiro sempre pede as maiores E a gente envia as maiores, as mais bonitas, como essas aqui, ó Olha só essa morea Fire como tá bonita, pessoal Tá bem grande Até na bandeja você consegue observar aí como que o vermelho desse peixe tá se destacando Em relação aos outros, né Todas elas aí tão muito bonitas, mas algumas aí se destacam Essa daqui, ó, tá bem mais escura E já é mais diferente, né Dá uma diferença aí entre as outras mais claras Pode ser o estresse Mas estão muito lindas essas moreas E com preço melhor, né A gente só tava conseguindo com uns 25, 30 E aí o valor mais que dobra Então essas menores o valor já é bem mais interessante pra galera E aqui dois protos, né Também mantendo essa diferença aí pra vocês Mostrando pra vocês a diferença de um peixe pro outro Da mesma espécie, ó Esse daqui é um proto também Todos são anectins Mas olha só a diferença de um pro outro Esse daqui muito claro E esse daqui um pouco mais escuro, né Dois peixes da mesma espécie Na mesma faixa de tamanho Porém você consegue observar aí a A diferença De um pro outro Olha só que legal a coloração Desse aí mais escuro Acho que os dois aí no aquário Vai dar um contraste legal pra quem Quiser colocar os dois, né Pra quem tem uma opção aí De um peixe um pouco mais diferente, né E agora seguindo Essa importação Que só veio o peixe top, galera Deixei um dos melhores peixes, né Os mais exóticos Pra mostrar pra vocês no final E aqui, pessoal Outro peixe que eu consegui pra vocês Mas não sei se eu vou conseguir novamente Tá acabando a época Os datinoides micrólipes, pessoal Peixe sensacional Naquele preço camarada Que vocês gostam E esses daqui chegaram Com uns 3 a 4 centímetros Tamanho um pouco maior Do que a gente tinha Um pouquinho mais caro também Mas não tanto, né É um peixe que O tamanho dele Influencia muito no preço Porque é um peixe Que o crescimento dele Porque o crescimento dele É muito lento Pelo crescimento ser lento Quanto maior Mais caro Então a oportunidade De vocês conseguirem Um peixe desse Mais barato Num preço mais acessível É nesse tamanho aqui, galera Porque ele já Desse tamanho aqui, ó Esse cara aqui O datinoide comum Que é o micrólipes O tamanho desses polotas aqui Já custa na média De uns 1.200 1.500 reais Que é o valor em média Desses caras Que a gente tá vendendo aqui, ó Então, pessoal Olha só também Esses caras, né Dois datinoides polotas Muito bonitos Com uma marcação sensacional Esse cara aqui Tá muito bonito, pessoal Olha só que legal O padrão desse peixe Já tá com uns 8 a 10 centímetros Esse daqui tá um pouquinho maior E esse daqui Ele tá ficando Muito pouco estressado Mesmo eu manuseando ele, ó Tá vendo que ele tá bem clarinho Olha só as marcas dele Como tá bonita As barras bem definidas E apesar do datinoide Ser um peixe Conhecido por muita gente Quem ainda tá vendo ele E é um peixe Que não despertou muito encanto, né Ah, por não ser um peixe Com uma cor muito viva Um formato muito exótico Esse é um peixe Que eu acho muito bonito Mas eu acredito que O que eu gosto nesse peixe É o que a maioria das pessoas gostam Que é o comportamento dele Ele é um peixe muito inteligente É um peixe que interage muito com o dono no aquário É um peixe muito confiante Então vale a pena demais Você ter um datinoide no aquário É claro que se a sua fauna for compatível, né Olha só que lindo, pessoal Peixe sensacional E aqui, ó Consegui quatro ansorge Quatro unidades de poliférios ansorge Os dois aqui maiores Estão com um padrão de barras aqui Bem diferenciado Eu achei sensacional essa marcação Mas o que eu gostei mais Foi um dos menores aqui, ó Que eles estão ultra marcados, pessoal Tá com um padrão aqui sensacional Eu já tive muitos ansorges aqui Mas esses caras aqui Eu acredito que Estão bem especiais, né Esses dois aqui Além de estarem um pouco mais amarelos Olhando aqui pessoalmente Dá pra perceber isso bem nítido Eles são com um padrão de barras bem diferente Tanto mais escuros Quanto bem mais definidas Vou colocar aqui os dois aqui Em comparação com os maiores Olha só ali Como que tá diferente A marcação desse cara Pros maiores Pra quem quer o maior Tem o maior É um ansorge normal também Né Todos os ansores normalmente Buscam esse padrão, né Seguem esse padrão E alguns Se destacam com essa marcação mais especial Eu achei sensacional Também Bem mais contrastado E definido Marcado muito no peixe Aqui, né É o carro-chefe Pra quem tá começando nos polis Senegalos albinos Senegalos comum Não pode faltar Né E aqui uma curiosidade também É Sempre o albino É um peixe que Que vem muito pra gente E alguns Pelo cruzamento genético Ser muito excessivo, né Pra conseguir sempre Tá extraindo O máximo de indivíduos albinos Alguns acabam ali Tendo alguma deformidade genética, né Que nem aqui Veio aqui no meio Deixa eu mostrar pra vocês Esse cara aqui, ó Rabinho um pouco mais torto, ó Tá vendo Vem aqui a linha da coluna E aqui fica torto E vai Tipo um L ali Isso aí é resultado aí da Uma Reprodução, né Entre indivíduos ali Com a genética muito parecida Bem excessiva Acaba tendo esses problemas aí É E esses peixes que vem com esses detalhes A gente vem um pouco mais barato também E aqui, pessoal O peixe que eu acredito Que é o destaque dessa importação O peixe que eu acredito aí Que Que o mais Mais me chamou a atenção nessa importação Foi esse Flower É um Flower Horn Eu não costumo trazer muitos Flowers aqui pra loja É um peixe que o pessoal sempre busca um padrão Mais especial, né Porque é um peixe que você não consegue ter ele Né Junto com outros peixes no aquário Até dá Mas o padrão é manter esse peixe sozinho no aquário Realmente ele como um petfish, né Um peixe de estimação Onde você vai poder Passar a mão Fazer carinho Interagir com ele Então O pessoal sempre procura O Flower mais especial possível E eu acredito que esse daqui É um Flower muito especial Por isso que eu trouxe aqui pra loja Pra vocês Porque olha só O tamanho desse peixe Ele tá com aproximadamente 8 cm Mas tá com um coque absurdamente grande Pessoal Tá com um coque muito grande Olha só E um padrão de coloração absurdo Ele tá com azul aqui Meio neon Olho vermelho Nessa parte do opérculo aqui Vermelho É um peixe que pode ter um potencial Ele tem na verdade um potencial muito grande Pra pegar mais coloração ainda quando crescer Ficar com um coque ainda maior É um peixe que tá muito especial Pra quem gosta de Flyhorn Esse cara aqui tá muito Muito diferenciado Eu resolvi trazer aqui pra Franco Arismo Também pra gente fazer um pouco mais de conteúdo desse peixe Bem incrível Que muita gente ainda não conhece Esse cara Aqui no Brasil Mas lá fora é um peixe que É sensacional Existem competições Em cima desse peixe É um peixe muito cultuado lá fora E aqui no Brasil o pessoal não conhece tanto Flyhorn Logo mais é disponível no site pra vocês Então é isso pessoal Esse foram os peixes que chegaram aqui na Franco Arismo Nessa importação Uma importação sensacional E como eu falei pra vocês Sendo um desafio cada vez maior Conseguir peixes diferentes Peixes novos Porém esse é o propósito da Franco Arismo Trazer sempre o melhor O mais diferente Com o preço mais justo possível Pros nossos clientes Então a gente tá sempre lutando pra trazer Mesmo aí com as dificuldades que o mercado tá Então é isso Esse aqui foi um pouquinho do que a gente tem aqui na loja Um pouquinho do que chegou Porém aqui a Franco Arismo tá lotada de peixe Pessoal tem muito peixe legal Muito peixe diferente A loja tá abastecida E você consegue encontrar E conhecer os animais Que a gente tem E já comprar No nosso site Que tá aqui embaixo na descrição E se você gostou desse vídeo Também já vai deixando o seu like Se inscreva no nosso canal Que isso é muito importante pra gente Vem pra Franco E se inscreva no canal